Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo aqui, eu quero dar o meu depoimento, contar toda a minha experiência utilizando sem queda. Eu comprei 5 potes desse suplemento para eu e meu pai utilizar e por isso estou gravando esse vídeo, para te contar toda a minha experiência, se realmente teve resultado, como funciona, tudo certinho, tá bom? E quero te dar dois avisos importantes para você não perder o seu dinheiro, não cair em nenhum golpe, não ter nenhum tipo de frustração com esse suplemento, nem nada do gênero, beleza? Então eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo comigo, porque eu vou tentar ser o mais breve e direto possível, beleza? Bom, vamos lá. O meu pai, ele sofre muito com calvície desde a adolescência. Então, por conta de ser talvez uma coisa de linhagem genética, comecei a ter algumas entradas também, lógico. Como você pode ver, eu não sou calvo ou algo do gênero, mas comecei a perceber muitas entradas na parte do meu cabelo e tudo mais. Mas isso começou a me preocupar um pouco, né? Mas o que acontece, né? Eu nunca tentei utilizar algum tipo de suplemento nem nada do gênero, porque ainda não era algo tão visto assim, sabe? Não era algo que me deixava tão mal ou algo do gênero. Mas o meu pai, em compensação, já tentou utilizar muita coisa e não teve resultados, né? E aí um dia, eu acabei trombando um amigo de antigamente, né? E eu lembro que na época que eu conhecia ele, ele mal tinha cabelo. E ele estava, tipo, meu, outra pessoa. Eu falei, a gente trocando ideia, né, sobre isso, ele me falou que ele estava utilizando um suplemento que foi fabricado nos Estados Unidos e veio aqui pro Brasil, que aí no caso era o Sem Queda, que ele conseguiu ter um resultado surpreendente em torno, tipo, de cinco meses. Foi uma diferença absurda ele mostrando lá o antes e depois, né? E ele notou diferença tanto assim, em cabelo, barba, isso e aquilo. E aí foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu não tinha barba, pra você ter uma noção. Eu não tinha barba nenhuma e comecei a ter essas entradas, né? Eu falei, cara, deixa eu ver o site oficial de suplemento, por onde compra, tudo certinho, né? Ele me passou, tanto é que eu vou deixar o mesmo site que eu comprei aqui abaixo, no primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixo, pra quando terminar esse vídeo, você também dar uma olhada e conhecer. Entrei lá no site oficial, vi tudo referente ao suplemento, vi que ele era totalmente natural, não tinha nenhuma contraindicação, autenticado pela Anvisa, foi testado e aprovado por milhares de homens aí diferentes. Ele conseguia aí recuperar, tipo, dois mil fios por semana. Era uma coisa absurda, né? Eu vi lá os antes e depois, né? Os depoimentos, era algo surreal. E a empresa confiava tanto no suplemento que dava 90 dias de garantia, né? Você tinha três meses de garantia. Se você não tiver nenhum resultado, nenhuma diferença em até três meses, você pode pedir seu dinheiro de volta. Isso, pra mim, é uma confiança tremenda nesse suplemento, né? E aí eu peguei, né? Eu fui decidir comprar, né? Fui escolher um pote, né? Um kit. Eu comprei cinco potes, tá? Então, são quatro kits lá diferentes. Eu indico cinco potes. Se você tem menos cabelo, né? Tá o nível de calvície muito alto, pega o maior kit, tá? De 12 potes pra você fazer um tratamento completo mesmo, pra você ter o melhor resultado possível com o suplemento, beleza? Comprei cinco potes, tava lá, acho que era 45% off, ou era 42% off, era um negócio assim, mas teve um bom desconto, valeu muito a pena. Tem como você comprar no cartão de crédito, boleto, pix, a forma que você quiser, tá? Enfim, antes de dar continuidade, antes de mostrar até um antes e depois meu, eu quero dar o meu primeiro aviso. O meu primeiro aviso é, não compre o Sem Quedens, site de terceiros. Sites onde qualquer pessoa pode anunciar qualquer coisa, mesmo não tendo. tipo Mercado Livre, OLX, ou até grupos no WhatsApp, Facebook, ou seja o que for, tá? Você pode muito bem estar comprando produto falsificado, que vai te trazer muitos problemas, talvez aí acabe de vez com o seu cabelo, ou algo pior, né? Não sei. Mas compra só o suplemento pelo site oficial, lá você tem segurança na sua compra, garantia, dados sigilosos, o suplemento é totalmente natural, tudo certinho, beleza? Você recebe aí na caixa, tudo certinho na sua casa, você tem código de rastreio, tudo. Enfim, eu usei dois potes, e dei três potes pro meu pai, que ele tava numa situação mais complicada, né? E meu, esse suplemento me trouxe um resultado surpreendente, surpreendente. Eu vou colocar aí um antes e depois, né? Você pode ver, cara, eu não sei se é de modo geral, mas uma coisa que esse suplemento ajudou muito, foi na minha barba, tá? Eu não tenho mais nenhuma entrada, eu tava tendo umas entradas aqui no meio, e aqui nos cantos. Meu, preencheu muito, muito mesmo meu cabelo, sobrancelha, senti muita diferença, barba, pô, nem tem nem comparação, a barba foi uma coisa muito grande. Ainda tem umas falinhas aqui, né? Mas eu pretendo comprar mais um kit, tanto pra mim quanto pro meu pai, pra preencher de vez. A diferença que ele teve foi absurda, tá? Então, o suplemento realmente funciona, realmente vale a pena, basta você tomar ele todos os dias certinho, vem explicando no pote, como é que toma, tudo certinho. E aqui vai o segundo aviso mais importante que você precisa entender. Os melhores resultados com sem queda, vem no médio a longo prazo. Você não vai tomar ali uma vez e pronto, já vai crescer o cabelo, barba, não, não é assim. À medida que você vai tomando todos os dias, você vai vendo os resultados aparecendo. Eu comecei a notar ali os primeiros resultados, mais ou menos em duas semanas, e dali em diante foi melhorando cada vez mais. Depois de um mês de tratamento, a diferença era nítida, era super nítida mesmo, pelo menos ele tinha crescido muito, as entradas já estavam praticamente cobertas, e por aí vai. Então, tipo, o suplemento realmente funciona, realmente vale a pena, basta você tomar todos os dias de forma correta. Você está num nível aí de calvície maior, faz um tratamento mais prolongado, beleza? Era isso que eu queria falar, caso você tem alguma dúvida, é só deixar um comentário aí abaixo, e até a próxima.